Fique agora com as dicas da semana do Coisa Nossa. Diário de Ana é o nome do documentário que teve pré-estreia esta semana na Pracinha da Cultura da Fundação Cultural. O filme tem a direção de Nival Corrêa, que já esteve aqui no Coisa Nossa. Estará aberta a visitação pública até o próximo dia 30 de setembro. A exposição Tendas Interpostas da Artista Visual Lara Faes, que está à disposição dos interessados na Galeria Municipal de Arte no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. A exposição é o prêmio concedido a artista pela Fundação Cultural de Palmas, por ter sido a vencedora do 5º Salão Palmeiras de Novos Artistas. Confira! E o cantor Zezo é a grande atração da noite de encerramento do Festival Gastronômico de Itacoa do Sul, neste domingo, ali em Itacoa do Sul, subindo a serra. Zezo é figura conhecida aqui na região, onde tem feito shows praticamente todos os anos com um público cativo, não só na capital, mas também no estado. Zezo, hoje à noite, no Festival Gastronômico de Itacoa do Sul, que é realizado com sucesso extraordinário pela Prefeitura da capital. Com vocês, o Poesia Hoje. Curta bem! Prisioneiro do Fumo Prisioneiro do Fumo Olha só! Ele pode não saber, mas está numa prisão, buscando o fumo, um prazer que vai levá-lo à desilusão. E pelo vício aprisionado, o fumante sem saída, será apenas um pobre coitado, dando fim à própria vida. Quer livrar-se dessa prisão que o fumo se transformou? Pois bem, escute agora a voz da razão que você nunca escutou. Procure a vida saudável, busque sempre o certo rumo. Seja em si mais agradável, ficando longe de mim ou do fumo. O Coisa Nossa chegou ao fim. Fique com uma das manifestações culturais mais substanciosas do estado do Tocantins, pelo grupo Vereda, com a Súcia, que eles executaram durante esse programa. O Coisa Nossa estará de volta no próximo domingo, nesse mesmo horário. Espero vocês. Até lá! Fique com uma das manifestações culturais mais substanciosas do Tocantins. E até hoje o último provédio da Panamia... E até hoje o próximo domingo... ... Tchau.